Inclusive, enquanto a gente não conecta o nosso convidado, trazer um novo destaque que está aqui na nossa página do UOL de Pablo Marçal, que cancelou agora de última hora uma sabatina que ele teria na Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. Estava marcada para essa manhã, ele cancelou de última hora, o evento ia começar às 10 da manhã. A justificativa foi a de que ele faria uma ressonância na mão lesionada, isso de acordo com a equipe da Sabatina. Marçal está com a mão enfaixada desde que levou a cadeirada de José Luiz da Atena no debate da TV Cultura, que a gente acompanhou por aqui. O UOL também questionou a campanha de Marçal sobre a ausência nessa entrevista, está aguardando a resposta. Por enquanto, a gente tem então a posição da AESP sobre a falta do Pablo Marçal por lá. Mas o assunto do momento é o debate de ontem que a gente teve no Grupo Flow. Quem estava por lá mediando tudo foi o Carlos Tramontina. Estava ali trabalhando, né, Tramontina, num debate que estava se mostrando nos melhores ali, com muitas mudanças, perguntas ali de especialistas, perguntas de ouvintes, do eleitor como um todo, tudo funcionando muito bem. Até que você foi surpreendido, imagino, né, Tramontina. Prazer imenso falar com você. Conta pra gente como é que foi você ali segurando as pontas, acabou expulsando Marçal do debate, depois das advertências e ao mesmo tempo uma confusão que tomou conta de tudo. Como é que foi pra você lá, Tramontina? Bom dia. Oi, amigos, eu não posso dizer que eu não fui avisado, pelo menos o Josias me avisou, né? É, garoto. Obrigado a vocês, obrigado, Sakamoto, pelas palavras. Olha, alguém me perguntou hoje pela manhã, não foi uma temeridade colocar os candidatos tão próximos uns dos outros? Eu falei no começo do debate que aquele era um encontro pra discutir a cidade. E assim foi. As pessoas se cruzaram ali atrás de mim, se movimentaram, pessoas que não se bicam, pessoas que já se enfrentaram em outros encontros e não teve problema algum. Até que no final, na sua penúltima fala, o candidato Pablo e Marçal já mandam algumas indiretas para o Datena. O Datena, nas suas considerações finais, já sobe o tom e foi advertido por mim. E aí o Marçal, num jogo claramente preparado, ele aproveita as considerações finais, que encerrariam o debate, o encontro, para começar bem e aí ele vai subindo o tom. Ele vai subindo o tom e pra mim ficou muito claro que aquilo era, mais uma vez, uma forma de usar o debate e o espaço democrático para a discussão das ideias, para os seus projetos de fazer provocações e tudo mais. Eu adverti uma vez, eu adverti outra vez e na terceira vez ele foi eliminado do debate. A regra é muito simples. Eu lembrei logo na abertura e depois mostrei para ele. Olha, está aqui, o apresentador, a seu critério, poderá intervir imediatamente, chamar a atenção de qualquer participante, quando ele se afastar do assunto, para ofender outro participante. Em caso de ofensa pessoal ou familiar, o apresentador vai avisá-lo da advertência e após duas ocorrências anteriores, o participante será eliminado na terceira advertência. Eu só fiz isso, eu só fiz isso. As regras ele assinou. Houve um detalhe no debate, Tramontina, de fato foi um debate muito interessante, porque pela primeira vez foi do início ao final, discutindo propostas de governo, mostrou inclusive quem tem e quem não tem, quem tem densidade e quem não tem densidade. Agora, ao longo do debate, o Pablo Marçal foi como que emitindo sinais de que ele poderia subverter as regras. Ele se refere ao Ricardo Nunes, não como bananinha, que estava todo mundo já um apelido manjado, mas ele falou de prefeito estepe. Ele, numa resposta sobre poluição, como que a provocar o Boulos, ele diz, ninguém aguenta mais cheirar essa poluição e ele realça o verbo cheirar. Quando ele vai falar sobre trânsito, fala da impunidade, então a impunidade é que leva aos crimes no trânsito e leva também o candidato a jogar cadeira no outro, dar cadeirada no outro. Quer dizer, ele foi emitindo sinais de que estava provocando os seus adversários. Em algum momento, você pressentiu que ele poderia, foi até uma molecagem aquilo do final, ele deixar os minutos finais, o encerramento do debate, você pressentiu que ele poderia utilizar aqueles minutos finais para desvirtuar, para subverter as regras? Olha, quando ele dava esses sinais ao longo dos momentos, é porque ele vai escalando à medida que o debate anda. Quando ele dava esses sinais, eu percebia, mas ao mesmo tempo as coisas eram um tanto sutis e os candidatos não compraram o jogo dele, exceto o da Tena no final, que também parte para um confronto de palavras pesado ali. Mas no encerramento, nas considerações finais, ele começa bem e aí ele já manda o prefeito bananinha. E aí ele vai olhando o tempo todo para o relógio, claramente com o propósito de ir usando o seu tempo para fazer tudo aquilo que ele pretendia fazer. Então, ao longo do debate, eu percebi algumas coisas, mas de maneira geral, tudo caminhava muito bem. Inclusive por parte dele, ele falava lá os projetos dele, as ideias dele, goste ou não goste, concorde ou não concorde, mas tudo bem. Mas passou ao largo isso tudo que foi acontecendo, mas eu percebi. Mas eu achava que o final, como era a última coisa do debate, e que em tese o debate teria terminado após a fala dele, ele poderia usar desta estratégia. E usou claramente. Tramontina, do ambiente ali, do como se deu toda a cena. Porque eu imagino que você já estava ali focada em uma situação tensa, de ter que expulsar um candidato do debate. Instantaneamente, outra discussão estava acontecendo, como a gente viu nas imagens, se tornou ali uma confusão generalizada passando na sua frente. Como é que era exatamente o ambiente? A gente sabe que nas TVs, geralmente, tem como se fosse uma arquibancada para a vista do debate, que os assessores ficam ali, até fazendo movimentos, sinais para os candidatos ao longo da fala. Como é que foi essa movimentação ao longo do debate, das equipes ali do lado acompanhando de alguma forma, e desse momento final em que a gente acompanhou essa cena lamentável, em que o assessor do Marçal, o cinegrafista do Marçal, deu um soco no marqueteiro do candidato Ricardo Nunes. Como é que foi exatamente? Como é que você notou o que estava acontecendo? Demorou para entender a situação? Olha, em primeiro lugar, eu fiquei muito surpreso e assustado com a quantidade de seguranças que cada um levou. Especialmente o Nunes, o Marçal, o Boulos tinha alguns também, mas aquela coisa ostensiva e truculenta, gigantesca, de guarda-roupas ali, e todos queriam ficar junto às câmeras, como se estivesse ali para proteger os seus candidatos, que a qualquer momento seriam vítimas de algo grave. Essa é uma coisa. Outra coisa, ainda sobre a atitude do Papo Marçal, quando eu o advirto pela segunda vez e dou a ele os 40 segundos finais, ele fica em silêncio e vai olhando para o relógio. E quando está baixando de 20 segundos, ele de novo senta a pancada. E aí eu o interrompei faltando 10 segundos. Porque isso caracterizou para mim, com clareza absoluta, qual era o propósito do candidato. Quando ele é eliminado do debate, há um clima de comemoração com os outros candidatos. Um certo zum, 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 alguma coisa assim. E já ali havia um certo... As pessoas, um falava uma coisa, o outro falava outra, cada um defendendo o seu candidato. E aí eu ouvi aquilo lá. Eu não vi, porque nós estávamos voltados de frente para as câmeras, e os assessores estavam aqui ao lado, como se nós estivéssemos numa linha para cá. Eles acompanhavam num telão, mas nem todos tinham a visão dos candidatos. Na hora em que o Pablo Marçal vai saindo, que ele olha para a turma, tem uma certa comemoração, os seguranças partem enlouquecidos para cá ou para lá, e dá-se o suco. Ocorre a agressão. Eu, particularmente, não vi, só vi as imagens. Aliás, o agressor, como todos os covardes, corre. E ele corre atrás de mim. E eu fico ali no meu púlpito com a mão, e eu tinha dito para vocês que eu não ia isolar briguento, não. Cada um assuma a responsabilidade pelos seus atos. E eu fiquei ali na minha posição, ele passou correndo pelas imagens, vocês podem ver que ele passa correndo atrás de mim. E escapa, e tenta escapar pelo outro lado. Então, eu tive a sensação de que algo grave tinha ocorrido, e na sequência, segundos após, alguém disse para mim, ele está sangrando, e eu fui ver o assessor, o marqueteiro do candidato Ricardo Nunes, do prefeito, e ele sangrava abundantemente, porque ele tomou o soco e o óculos, o braço do óculos pegou aqui nele, machucou bastante, e ele sangrava. O agressor, o auxiliar do Marçal, que deu o soco no marqueteiro do Nunes, ele foi preso, não é? Havia polícia ali nas imediações? Ou ele foi preso por alguém que estava no debate, que depois entregou à polícia? Você sabe como se deu esse processo de condução do personagem à delegacia? Olha, existia polícia do lado de fora do clube. O clube, o grupo Flow, contratou seguranças, e existiam seguranças, muitos seguranças, fornecidas pelo esporte clube Pinheiros, que nos ajudou em todos os aspectos para organizar da melhor maneira. Todos os candidatos tinham salas no mesmo andar, onde estava montado o plenário e a área do debate, eles tinham acesso na boa, e embaixo estava o Igor Coelho, fazendo um programa que antecipou, um esquenta, e depois um programa de análise do que foi o debate. E aí eu vou revelar uma coisa para vocês. Nós tínhamos combinado com os candidatos que após o debate, cada um deles, de acordo com uma determinada ordem, cada um passaria pelo programa do Igor para dizer o que achou do debate e tudo mais. No momento em que há esta confusão toda, a direção do programa decidiu que não iria ouvir com o Pablo Marçal. E ele, com o grupo de seguranças, tenta invadir o espaço do programa do Igor. Foram colocadas algumas seguranças ali naquela porta, a porta trancada, e eles davam, eu imagino, que fossem socos ou chutes na porta e gritos para tentar entrar no programa de qualquer maneira. E ele pôde, tinha lá uma área externa, com todos os jornalistas, ele pôde conversar com os jornalistas da forma como ele preferiu, ou da maneira como ele quis. Não teve problema nenhum. Mas no programa, diante da condição de ter sido expulso, o programa não o convidou para falar. E ele, o grupo dele, a gente não conseguia ouvir, mas eles gritavam que ele queria entrar, e havia o barulho correspondente a socos e pontapés na porta. Conseguiram ouvir durante a transmissão esse barulho deles tentando entrar, e depois então veio o relato que os seguranças tiveram que barrar essa entrada, é isso? É isso, é isso. Muito grave, muito sinto. É uma atmosfera de guerrilha quase, né? Pois é, o que foi uma surpresa, ou talvez ingenuidade nossa, né? Porque ao longo do caminho, todo mundo teve uma atitude civilizada em relação ao debate, ao eleitor e aos outros. Ele se mostrava absolutamente enfadado, cansado. Ele botava os braços em cima dos joelhos, ficava olhando para o chão, como se aquilo ali estivesse provocando um cansaço nele. Aquilo não o agradava, né? Aí ele ia lá, falava as ideias dele, e voltava, se sentava, e se esticava, esticava as pernas, botava as mãos para trás. Ele não parecia muito interessado naquilo que estava acontecendo, sabe? Não parecia muito interessado. Talvez seja uma impressão equivocada nossa, o fato é que, no final, ele sabia exatamente o que ele queria. É isso. Tramontina, há um debate, diante desse cenário meio pervertido, que a gente está vivenciando em São Paulo, há um debate sobre a conveniência de manter ou não manter, convidar ou não convidar, um personagem como o Pablo Marçal para os debates. Legalmente, ele não precisa ser convidado, porque o partido dele não tem o número adequado de deputados na Câmara, não tem representação legislativa, mas o eleitor como que credenciou o Pablo Marçal, uma vez que deu a ele posições privilegiadas nas pesquisas. e há quem diga que ele deve participar, até porque é bom que a precariedade, até a abjeção, sejam expostas na vitrine para que o eleitor tome a sua decisão, e outros acham que ele deveria ser excluído, até pelos meios, por iniciativa dos meios de comunicação, ele deveria ser excluído dos debates. Você conseguiu refletir sobre isso? À luz da experiência que você teve, hoje você acha que é conveniente a participação dele nos debates, com abjeção e tudo, com subversão de regras e tudo, ou você acha que a baixaria deveria ser excluída liminarmente desse tipo de programa? A gente tem que lembrar que, até algum tempo, a imprensa, quando promovia os debates, reclamava que a legislação eleitoral obrigava a ter todos aqueles representantes que tivessem representação no Congresso Nacional presentes. E aí reclamava que o número de candidatos era muito grande. Desta vez, o número de candidatos é menor e a imprensa, em função deste fato que você estava relatando, que ele tem uma considerável admiração por parte de um grupo grande de eleitores, a imprensa o coloca lá. Olha, o problema que eu acho dele não é o fato dele ser agressivo. É o fato de que, aparentemente, não há mais medida no comportamento dele. E quando não há mais medida no comportamento dele e das outras pessoas que o acompanham, eu acho que isso tudo se torna muito perigoso. Essa é a gradação. Eu não acho que se deva impedir qualquer pessoa de ir, desde que ela... Ela não precisa concordar com tudo, não precisa concordar com todo mundo, mas há um nível, há um limite daquilo que é aceitável. E este candidato tem mostrado que para ele não há limite em nada. As regras, em nada. Então eu fico imaginando o que as emissoras e os veículos de comunicação que pretendem fazer debates ainda antes do primeiro turno, o que estarão pensando a partir de agora. Agora eu digo o seguinte, passaram pano para ele em todos os debates anteriores, hein? Ele fez o que quis. E ninguém usou as regras. Acaba no trolaló ali de perder o tempo, do não sei o quê, do não sei o quê, mas ele fez o que quis. Essa expulsão a seu juízo, até achei interessante a sua atuação, porque não importa, faltam 10 segundos, não importa. Há uma regra, violou a regra, está fora. Você acha que, em debates anteriores, essa mesma providência poderia ter sido adotada diante desses comportamentos atípicos dele, para ser delicado? Eu não sei se em debates anteriores ele chegaria a ser eliminado, a gente precisaria rever todos os debates nos seus detalhes. Mas, apenas em uma situação ele foi advertido, aliás, conjuntamente com o candidato Ricardo Nunes, o prefeito. Só. Em nenhuma outra ocasião ele foi advertido. ia-se para o direito de resposta, enquanto a ofensa e a calúnia e a difamação eram repetidas a todo bloco. Aí ia para o direito de resposta. A ofensa, a calúnia e a difamação não são análises ou opiniões a respeito de programas e atitudes e tudo mais. Ofensa é ofensa. Ofensa não pode ser aceita. E eu noto que, eu avalio que, em ocasiões anteriores, muitas vezes, as ofensas, a calúnia e a difamação foram punidas simplesmente com direito de resposta para outro candidato. Aliás, você vê que ontem a, aspas, a civilidade era tão grande que houve apenas quatro pedidos de direito de resposta e o único concedido foi para o Pablo Marçal. Ironia, né? Era justamente nesse ponto que eu ia levantar com você, Tramantino. Como não foi ali a festa dos pedidos de direito de resposta, mas vocês ali no final, inclusive, até falando desse método do Marçal, de que o método tem que ter limite. Na mesma linha da discussão sobre as mudanças nos debates, eu queria uma análise sua sobre a questão da violência que está sendo trazida para esse debate. A gente vê ali na cena da confusão generalizada, muitos celulares gravando tudo que estava acontecendo. Acho que essa é a imagem que está ficando até para uma geração que está vindo, até da cobertura dos debates, uma geração aqui mais nova do jornalismo, tendo que se preparar para essa situação. a gente vê a história da cadeira sendo parafusada, que você até brincou aqui com a gente ontem de que as cadeiras de vocês não estavam sendo parafusadas. A gente vê a disseminação de cenas como essa virando discussão clara aqui dos próximos mediadores. Também fica com a preocupação do, meu Deus, o que vai acontecer agora? Como você estava levantando com a gente? Como é que você vê essa escalada de violência como um todo? e como que isso impacta então na discussão que realmente importa que era que está sendo travada, que estava sendo travada ali durante o debate que são as propostas para a cidade? Que recado, que mensagem que fica sobre o que é a política, principalmente aqui agora da capital paulista, Tramontina? É preocupante essa escalada e ela tem algumas nuances, em determinados momentos ela é reduzida, em outros aparentemente ela está contida, mas é possível ver que na prática ela está escondida, ela está escondida. Por exemplo, o candidato Pablo Marçal, quando ele ia para responder alguma pergunta ou para comentar alguma coisa, ele ficava passando a mão ali na bancada, ficava passando a mão, aliás, ele não está com a mão e parte do antebraço enfaixada, está engessado. Então ele batia assim, dava para ouvir o barulho dele batendo. eu fico surpreso, porque na foto divulgada na época da internação dele por causa da banquetada, a foto que aparecia era do dedinho daqui com esparadrapo verde, ou seja, ferimento leve. E no dia seguinte ele já estava com o braço engessado daqui até aqui. Apenas um registro. eu acho preocupante, eu acho preocupante porque o país e a cidade já tem tantos problemas, a polarização política leva a uma situação de confronto das pessoas de maneira geral e o momento da campanha eleitoral na verdade está refletindo isso e está refletindo uma perda de civilidade, uma regressão civilizatória brutal e os políticos participam disso. Então se porventura o Pablo Marçal talvez seja a representação máxima, nós podemos esquecer que em alguns debates anteriores outros candidatos também se comportaram com a prática de falar com acusações injuriosas, caluniosas, da mesma maneira. Não chegaram a esse estado de coisas. Ontem, particularmente, os candidatos não pediram mesmo quando ele resvalava em alguma acusação, alguma palavra mais forte. Eu olhava ali para ver se os candidatos iam pedir direito de resposta. Ninguém pediu. Ninguém pediu porque talvez não quisesse entrar neste jogo dele. Mas eu tenho muita preocupação com isso sim. Você não... Você manifestou... Desculpe, Natália. Não, eu ia só comentar que a gente vai vendo a evolução dessas discussões. Acho que muito se criticava também do formato de candidato, pergunta a candidato, que era mais um ambiente ali para a troca de ofensas e falar de tudo menos do que se foi perguntado e muitos dos direitos de resposta vinham nessa linha. Mas, por favor, Josias. Eu só estava querendo ver se eu conseguia obter do Tramontina uma resposta mais conclusiva sobre incluir ou não incluir Pablo Massal em debate. Você disse que é preocupante, de fato é, manifestou um receio em relação a debates que estão por vir. Olhando pelo retrovisor, hoje, você opinaria pela exclusão dele desse debate do Flow ou você acha que é conveniente que, mesmo a precariedade, seja exposta na vitrine dos debates para que o eleitor tenha contato com ela, para que o eleitor saiba que ela existe e tome a sua decisão? Em que tribo você militaria? Tira o candidato ou mantém o candidato nos debates? Nós vamos seguir a regra eleitoral? Então não vamos mais criticar a regra eleitoral. A gente convida quem quiser, ok? Tá bom. E os candidatos vão ter uma posição mais flexível? Seria muito bom se ontem, conforme você, inclusive, lembrou, os especialistas pudessem debater com os candidatos, mas os candidatos não aceitam. eles não aceitam isso. Aquele formato em que os candidatos têm um tempo para falar, como tem sido utilizado nos debates em segundo turno, especialmente para a presidência da República, já usamos aqui no Brasil, é muito interessante, mas em outros debates não se aceita isso. Eu acho que a imprensa vai ter que repensar. Eu, nesse momento, não tenho uma posição completamente definida, mas a minha tendência é, em função do posicionamento da legislação eleitoral, que, de maneira geral, acaba definindo os caminhos, a minha posição é que a gente não deveria colocar quem não estivesse dentro de uma regra, de um critério, que é a legislação eleitoral. O que a gente não pode também ignorar é o seguinte, isso demonstra que a imprensa, em certos momentos, está se considerando refém das redes sociais. e a imprensa acaba se rendendo às redes sociais e convidando influências, não sei quem, quem tem 10 milhões, 5 milhões, 3 milhões para participar, quando muitas pessoas dessas não têm conteúdo nenhum para participar de nada, mas participam, porque a imprensa se sente meio... E eu preciso levar esse pessoal, porque esse pessoal vai aumentar a minha audiência. Agora, em tese, como vocês estavam fazendo um debate, numa plataforma digital, vocês teriam liberdade, inclusive, para convidar só os três, por exemplo, ou só dois. Vamos botar aqui o Ricardo Nunes e o Boulos, por exemplo, que estão até no Datafolha, estavam na última sondagem da semana passada, estavam um pouco adiante, um pouco à frente do Pablo Marçal. E vocês não quiseram utilizar, lançar mão dessa liberdade, porque vocês não são uma concessão pública, estão lá numa plataforma digital, não tem que seguir a mesma regra que as emissoras de TV estão sujeitas. Vocês não quiseram utilizar essa prerrogativa? Eu não participei, Josias, de nenhuma negociação e não participei da elaboração das regras, não. Aliás, eu estava em viagem para a Europa com a minha mulher quando eu fui chamado há duas semanas e meia, recebi um telefonema da CEO do Grupo Sufo, falando assim, olha, nós fechamos o debate, vai ter o debate, preciso que você faça a mediação. Confesso a você que eu não imaginava que eu fosse mediar o debate. Aliás, essa foi a primeira vez que eu mediei um debate em São Paulo. Eu nunca tinha mediado um debate em São Paulo. E foi a primeira vez que foi realizado um debate a partir de um podcast. Acho que os acontecimentos desse ano estão trazendo luz para um fato novo, que é essa coisa que eu acho que vai ter que se decidir. Acho que você vai ter que decidir o que fazer. Porque não dá para ficar reclamando da lei eleitoral e depois, quando tem a oportunidade de fazer de forma diferente, não faz. Mesmo porque nas redes sociais, no mundo digital, 70% de tudo que circula lá é feito por meio da imprensa chamada tradicional. Todos nós sabemos isso. Todo mundo comenta o que diz a imprensa tradicional, porque ninguém faz jornalismo. Quem faz jornalismo é jornalista. O restante é achista. O restante acha, eu acho, eu acho. Todo mundo acha. Todo mundo acha. Enfim, eu acho, eu penso que neste momento, eu acho que precisaríamos discutir muito isso, mas a minha tendência é considerar que nós não deveríamos nos render a estes aspas fenômenos. especialmente os fenômenos de baixo nível que não agregam nenhuma qualidade. Entender os fenômenos e como responder a eles até quando é no susto e no pulo ali, né, Tramontina? Mas muito obrigada pela participação, prazer imenso conversar com você aqui, viu? Até uma próxima.